Vou preparar agora um café Três Corações Expresso Supremo Café gostoso, uma classificação diferenciada Enquanto prepara a máquina, segundo o fabricante, o café Expresso Supremo tem um nível 3 de intensidade E é um blend elaborado com cafés arábica, cultivados em lavouras do norte do estado de São Paulo Uma região privilegiada com uma altitude média de 900 metros Esse blend é a preciosidade da Morgiana Paulista De bebida adocicada, de baixa acidez cítrica e de intenso sabor com notas de amêndoas, nozes, cacau e frutas secas Vamos ver se é tudo isso mesmo A máquina já está aquecendo Ele pede para quem quiser experimentar essa embalagem Ele pede para utilizar o botão laranja Certo? Já apitou Vamos colocar a cápsula Expresso Supremo Vou utilizar um copo transparente para que vocês possam ver a bebida Dizem a pedaço Dizem a pedaço Dizem a pedaço Dizem a pedaço Amém. Está pronto o café Expresso Supremo. Veja aqui, bastante espuma, né? Ainda está borbulhando aqui a bebida água fervendo. O cheiro é muito bom mesmo. O cheiro da bebida é muito bom. Eu vou provar, mas particularmente eu gosto com açúcar. Eu vou provar um pouquinho sem açúcar e depois vou adoçar. Realmente a bebida tem um sabor diferenciado. Gostei do café. Vou adicionar um pouco de açúcar. Manteve a espuma. Agora sim, para mim que só costumava tomar com açúcar, já ficou melhor. Gostei. Não é um café forte, não é um café amargo. É um café gostoso. Também não é aquele gosto de chá fé. É um café bem equilibrado. Está aprovado. Está aprovado essa bebida. Tchau. 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 Tchau.